Atenção, eu sei que hoje é sexta-feira, muita gente está aproveitando o momento de descanso, mas as contas, elas não dão folga. O IPVA é um deles, né, claro, um dos is que nós temos aí durante esse mês de janeiro, e é claro, um dos impostos que pesa realmente no bolso, principalmente porque nós tivemos um valor reajustado. Está bem salgado mesmo, muita gente está sendo pega de surpresa pelo valor do IPVA, lembrando que o pagamento ali, dependendo do valor, pode ser feito em até cinco parcelas, sem perder tempo, sete horas e cinco minutos, joga na tela, vamos lá conferir o calendário do IPVA. Calendário do IPVA 2023, aí na tela do JE23, a vista conta em janeiro com desconto de 3%. Cota única em fevereiro, aí é sem desconto, não tem desconto no valor do IPVA. 7 horas e 6 minutos, você tem que ficar atento, porque realmente quando você perde a oportunidade aí do desconto, fica caro. Parcelamento sem desconto, cota mínima R$ 68,52. Em três vezes, de janeiro a março, tem que ser IPVA de R$ 205,56 e R$ 274,07. Quatro vezes para parcelas acima de R$ 274,00 e em cinco vezes para parcelas acima de R$ 342,00. Obrigado, é o Celso Kinder, tirou aqui a tarja. É importante você ficar atento, porque está aí na frase também, o pagamento do IPVA, ele começa já no dia 11 de janeiro. Então você tem que ficar atento, muitas pessoas estão aí agora também procurando as agências bancárias. Esse aí é o calendário completo, você acompanha aqui, placa final 1 a partir do dia 11, final 2, dia 12 e assim sucessivamente até o final da placa 0 no dia 24 de janeiro. E depois tem também a segunda parcela, para quem optar, fazer o parcelamento do IPVA. E eu vou falar um negócio, hein? Coloca a mão no bolso, porque, meu amigo, que IPVA salgado para esse ano de 2023. Volta para cá, Samuel, para de falar de conta. Não tem como, sabe por quê? É o mês que muitas contas estão chegando. E já tem também, não é só o IPVA não, tem o IPTU. Nós temos o calendário também, para você, já definido pela Prefeitura de Franca. Calendário do IPTU 2023, uma arte super bacana para você. Se você tem condição, desconto 10%, vale a pena, até o dia 16 de janeiro. Com desconto 5%, até o dia 15 de fevereiro. Sem desconto, nós temos aí a partir do dia 15 de março. Mas esse calendário, ele tem aí toda a regra também já definida. E aí, depois que passou aí Natal e Ano Novo, aí você começa a receber uma correspondência. Será que é aquela cartinha bacana? Não, é a cobrança do IPTU mesmo. Dia 15 de março começa o parcelamento. Lembrando que aqui em Franca, para tentar estimular os pagamentos em dia, tem o prêmio do IPTU em dia. Para esse ano de 2023, o valor do prêmio aumentou. É um valor considerável. 153 mil reais e 200. Dois sorteios. Um no mês de março, para quem faz o pagamento aí à vista, com desconto ou sem desconto. E o segundo sorteio, feito pela Prefeitura, já para quem paga parcelado no mês de dezembro. Vamos parar de falar de conta, porque senão daqui a pouquinho o pessoal desliga a televisão, né, o Celso Kinder? Não quer assistir o J.E. por quê? Mas é prestação de serviço e informação importante.